Caramba, caracos, que isso, os sacos de lixo se mexem igual gelatina, que, uau, pleno apocalipse, os caras tão botando um monte de gelatina pra jogar fora nos sacos de lixo, olha como é que pode uma coisa dessa, né, que absurdo. Eu vou fazer uma missão secundária, quer fazer uma missão secundária ou quer direto, foda-se? Não, bora, foda-se, caguei. Você tá realmente, você não gosta de missão secundária, no caso. Eu odeio você, secundária Joaquina. Por que você não gosta, cara? É pra descer mais um. É chato, não tem a ver com a história do jogo, não é rápido. É, e daí? Aí é ruim. Por que você que é ruim? E aí, doutor, tem um minuto? Oh, é Kane, certo? Oh, é Kane, sou eu! É Crane. Lembra quando eu falei daquele infectado estranho que eu vi, o que me viu e correu feito um foguete pra longe de mim? Bom, eu acabei de ver mais um, e ele fez a mesma coisa. Hum, ah, esses são os infectados que encheram cocaína, Crane. É assim que eles chamaram. Pelo visto, eles têm conferência por certas áreas da cidade, mas só aparecem de noite. Será que conseguiria capturar um e me trazer uma amostra do corpo dele? Veja só, pensei uma coisa, bem improvável, eu sei. Mas se essas criaturas preferem as áreas em que deixei minha isca experimental, bem, não vamos nos apressar. Obtenha uma amostra, mas tem que ser fresca. Então você vai ter que trazê-la rápido. Ok, e onde exatamente encontra esses troços? Me disseram que o intendente tem mantido um registro deles. Bacana. Cadê você? Por que tá aqui? É só a gente pegar uma amostra do bicho. Tô entendendo sobre os projetos. Ô, e Crane, se você não conseguir pegar ele inteiro, você só precisa trazer o pinto dele. Mas você vai ter que manter ele conservado, você pode usar na sua boca. Meu Deus, que nem que isso. Desculpa, perdão. O Linneuzinho tá tão insano. O Linneuzinho. Você sabe por que o Harry Potter e a Pedra Filosofal se chama Harry Potter and the Philosopher's Stone? E nos Estados Unidos chama The Sorcerer's Stone. Por quê? Porque os caras, os americanos que adaptaram, eles literalmente acharam que o público era burro demais pra entender o que era uma pedra filosofal. Meu Deus do céu. É, eu até escuto aqui embaixo, mas eu vou lá aqui. Próximo, né? O que posso fazer por você? O Dr. Zero diz que você sabe onde encontrar esses fugitivos, infectados super rápidos, cobertos por feridas verdes. Ah, sim, sim. Posso te mostrar a direção certa. Aqui, aqui e ali. Apesar de que pra mim... Se os problemas não procuram você, você deveria procurar os problemas. Sabe as palavras. Obrigado. Ou de nada, meu querido. Tá, fala alguma coisa aí, Igor. Ô! Ô! Cortou um pouco, mas vamos lá. Aú! Aú! Lá, 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 lá. Você tem seu... Vamos embora. Você tem seu... O bagulho de supressão de ruído, tá ligado? Tá ligado. Desliga, então, que eu acho que às vezes eu vou ficar cortando, Sam. Eita. Eita. Fugitivos. Fugitivo é um tipo único de infectado que pode ser útil para a equipe do Zeri. Eles aparecem à noite e podem ser encontrados. Ah, tá desligado. Tá muito bom. Não é uma merda isso aqui, né? Vambora. Pra onde que a gente vem? Pera aí. Cássio fugitivo durante a noite. Ah, esse é muito burro, velho. Pô, mas é isso que a gente tem que fazer mesmo? Não volto. Ah, quer dar uma explorada? Pera aí. Ah, meu Deus. Ele não quer fazer nada. Tem que dormir? Onde é que dorme? Tá aqui, né? Mano, tem que dormir, porra? Tem que dormir, eu sei. Ah, tem um aqui perto. Vem cá, vem cá. Vamos no caminho. A gente já sai lá fora? Sai pra dentro não dá. Calma, meu querido. É meio um cachorro. Vamos para aquele lugar que a gente fez aquela missão, lembra? Tem uma, na verdade, uma zona segura aqui na frente pra liberar. É isso. Ah, então vamos pra liberar. É aqui atrás, não sei por que a gente liberou. É do lado do início do jogo, a gente não liberou. A gente não liberou justamente porque é do lado do início do jogo, né? Tá, mas, porra, no momento de apuros. Sempre é bom, rapaz. Ai, caramba. Ai, travou. Travou um pouquinho ali, rapaz. Calma aí, meu querido. Não vem, não, não, não. Não vem, não. Deixa que vai. Caramba, a terra tá meio borrada, velho. Ai, que isso? Ali. Bichão ali, ó. Ih, rapaz. Tá. Cadê? Ué, você não veio? Ah, eu vou explodir. Ai. É. Você tá bem? Tá bem. Oh, tô com pego de pouca vida. Tá de pouca. Legal. Ele desviou, isso. Eita. Vem. Você desvia bem, né, meu querido? Você é do Kung Fu, né? Aqui, aqui atrás. Caramba. Igor, 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 Igor. Ai, 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 ai. Vai embora. Vai embora. Puta, tem um monte de gente ali. Caiu. Tá. Caramba. Você é bom de... Subiu no... Você desce do poste, ó. Oh, desgraça. Eu não consigo descer do poste. Eu não consigo descer do poste. Ai, desci do poste. Quebrei a perna. Ai, meu Deus, mano. Desci do poste, mano. Quebrei a perna. Tá dando tudo errado, cara. Ai. Nossa. Cara, por que a gente tá fazendo isso? Vamos subir nessa droga logo, Igor? Deixa isso pra lá. É muito bicho aí. Aqui, ó. Ai, travei. Ai, eu travei no bicho. Eu achei que eu tava travado no... Eu achei que eu tava travado na... No chão, cara. Eu tava travado no zumbi, velho. Igor? Oi. Sobe? Ah, porra. Vamo aí. Vamo aí. Vamo no bicho aqui. Você não precisa de mim aí pra liberar esse... Claro que eu preciso. Se tiver mais de um zumbi aqui, eu preciso de você. Ah, você é muito fresco, rapaz. O cara quer jogar e não quer me ajudar. Não, não, não. Não tô falando isso. Você é um castiçal mesmo. Castiçal? É. É embaixo aí, né? E agora? Não, já é só coisa aqui. Pronto, trocar a lâmpada. É nóss. Boa. Trocar a lâmpada é tudo nóss. Passa a lâmpada é tudo nóss. Passa a lâmpada é tudo nóss. Passa a lâmpada é tudo nóss. Eu tô de terra, né? É verdade. Ô, a lâmpada é onde, fi? Vamo dormir. O que foi? Dormir? Não falei isso. Ah. Desculpa. Tá. Tá. É. Tá. Temos um milho fora. Ih, agora, Igor? Isso aqui é um pouco tenso, né? É um fugitivo durante a noite. Cássia é um fugitivo. Tô com medo de sair. Não fique com medo. Seja o primeiro a encontrar. Tem entrega. Tem entrega, Igor. Meu Deus do céu. Tem entrega pra cá. Os fugitivos é esse que tem os cones de visão, né? No mapa. Hum, não. Eu imagino. Não? Não, os fugitivos é o verde. Tudo bem, mas... Não são isso? Não. Eu quero queira isso. É isso aí. Paca, acho aqui. Cês não chegam aqui, meus queridos. Desculpe. Os fugit... Os fugitivos não atacam. Ele só foge. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Os fugitivos não atacam. Só fogem. Caramba. Moço, sai daí, moço. Sai daí, hein? Eu tinha um plano aqui. Cara, onde é que essa caixa... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O cone. O cone. Cuidado com o cone. Cara, onde é que... Mano. Meu Deus. Ele veio seco em mim. Meu Deus. Socorro. 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 Corre. Socorre. Socorre. Ele não me viu. Ele não me viu. Ele escuta também. Não sei o que você pode falar. Acredite se quiser. Nossa, cara. Onde é que tá essa porra, velho? Abre o mapa. Tá no meio do oceano. Pô, mas a... Vamos lá, foda-se. Tá na ponte, não? Não, olha aqui. Abre o mapa ali. Não, abri, mas... O mapa tá contando a ponte? Não, aqui, ó. Aqui na frente, pô. Ah, não, é. Verdade. Procura. Meu Deus. Eu falei, abre o mapa pra você ver. Abre o mapa, eu vi. É que eu achei que parecia mais longe. Parecia mais longe. Ah, eu vou matar você. Não mata não. Eu preciso da minha vida. Senão eu morro. Suprimédico. Pega. Pega. Sobe. Caramba. Pegamos tudo, John? Pegamos, né? Ah, área de alimentação dos subjetivos. A área no mapa. Olha, eu não tinha visto. Vamos lá. É o que, ó. A caveirinha azul? É, é. A área de alimentação dos subjetivos. A gente encontra ali. É só a gente lá. Tá suave. Caraca, a gente tá todo embaçado. Ai, sai a água da minha cara. Eu acho que não é assim que funciona. Ah, funcionou. Acredito se quiser. Você tem a arma, né? Meu Deus. Não, só não tem munição. O que que foi? O que que foi? Cheio de gente ali embaixo. Calma. Calma, calma, calma. Só esperar. Ai, Henrique. Por que que tem que ter um monte desses zumbis? Calma. A gente tem que ter um plano. Cássio fugitivo durante a nu... Caramba, gente. Henrique, tá cheio daqueles bichos horríveis. Eu sei. Como é que a gente vai passar desses bichos que eu não sei? Henrique, você tinha que ter munição. Não, mas a munição ia atrair mais bichos desse. Ó, equipa tua melhor... Tua melhor arma. É o meu martelo, porcaria. Cara, mas como que a gente vai? Eu vou equipar meu melhor melee aqui. Cara, não tem sentido. A gente vai se fuder independente. Olha, ele faz barulhinho. Ele faz... Só se eu tentar ir no full stealth fudido, tacar umas estrelas lindas pra ele morrer. Segura o H para criar uma competição, gente. Eu não quero criar uma competição. Cara, mas... Tem 60 bichos desse, velho. Consegue matar esse bicho? Tenta matar esse bicho aí. Como como eu vou matar ele? No stealth. Desliga a luz, meu querido. Ah. Mas aí eu não enxergo. Comeceu. Eu vou iluminar pra você. Ele não vai enxergar a minha luz. Você consegue ver a minha luz? Conseguo. Então, top. Bye. Bye. Isso aí que você fez não parece que deu muito certo não, hein? Não tem como matar ele de primeiro, meu querido. Tá. Não, não, não. Mas foi bom. Você atraiu eles. Legal. Nossa, morri insta... Instaqueu. Ele não atraiu todos eles, não? Não, é. Tem tipo os 5 ali ainda. Sem chance. Eles não vão vir me não, né? Calma aí. Não faça morte não, talvez eu te salve. Não, não. Já é. Não, fi. Você não vai conseguir. Me ressobi. Que isso? Mas esse eu não tô nem no seu cano, nem de visão, demônio. Mano, como é que não vai pegar esse cara? Ele não me viu. Ele me viu, mas ele não era pra ter me visto. Henrique, eu tô caindo no mundo. Porra, mas aí é foda, hein, jogo. Henrique, eu voltei pro prédio. Mas aí é foda. Ah, o jogo tá me trollando, velho. Ai, meu Deus. É impossível isso aqui. Eu fugi. Eu consegui. Acredita que eu fugi? Pô. Tá problema. Não é? Como que a gente vai matar esse bicho? Cheio de bichos cercando nós. Escapei da perseguição. A gente tá do jeito. Eu matei, velho. Tá, eu voltei pra onde eu tava. Mas ele se mexeu, hein. Hum. Cara, não tem uma passagem pro outro lado, não? Aqui. Aí ele tá perto de mim. Tá perto de mim. Ah, tem um zumbi perto de mim também. Sério, arma ineficaz? Arme ineficaz? Como assim? Matou. Agora corre. Caralho, velho. Corre. Corre é meu nome do meio. Eu não acredito. Mas ele matou na porradona mesmo? Foda-se. Martelado. Martelo. Eu não sei. Eu só sei que eu parei de falar um pouco. Eu fiquei um pouco nervoso. Tudo bem. Cara, eu não acredito que a minha arma ficou ineficaz no meio da porrada. Deu uma porrada e eu não vi que tava com pouco. Com pouco o negócio. Vai ter que levar a marcha pro zero. É. Vai indo aí. Já tô... Vou tentar chegando aí. Meu Deus, eu ignorei o bicho aqui. Vai ficar dia. Tá ficando dia já. Graças a Deus. Eu vou esperar... Eu vou esperar o dia aqui. Não me vejo, não me vejo, não me vejo, não me vejo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Caramba. Mano, esses caras são muito fortes, hein? Ah, velho. Eu sei. Ele sabe quanta porrada ele tá. Eu sei. Você lembra do murinho que me ferrou uma vez? É, 45 de vida, eu acho, velho. É, filho. Aquela porrada dele. Aê, foi. Eu não tanto. Full stealth ali. Apaguei a luz. O bicho brilha no escuro. É fácil de ver ele no escuro. Então, ele brilha no escuro. Não precisa de ver, né? Vai ter ficado claro. Muito burro a descrição. Tá triste, meu amigo? É, fala comigo, então. Late pra mim, querido. Que isso? Não, pá, que bagulho disso. Eu fiquei, rapaz, negócio é porrada louca. Sobe? Não. E se eu me recusar? Aí, eu... Vou jogar contigo. Não tem jeito, né? Já me basta teammate fazendo merda no Rocket League. Aqui também? É, rapaz. Aqui é coisa louca, meu querido. Coisa louca, coisa fina. Cozeria. Meu querido. O quê? Não. Acho que a gente foi pro lugar errado. A gente foi pro lugar errado. O que você veio pra cá? Eu não sei, eu aparecia que era pra subir, porque tava com um negócio... Ah, miserável. Sai fora da prédio. Ah, mas ah, mas ah, mas aí... Mas aí, o que eu vou fazer? Eu tava lá dentro e a bola tava lá dentro. E agora? Já me basta te meter... Cala na boca, esse jogo ridículo me indicando coisa errada. Não é culpa minha, que o jogo é ruim. Inclusive, eu achei offline um bagulho aqui. Peraí, precisou. Hambúrguer de ziri. É um mod aqui em cima. Você não tinha pecado esse bagulho aqui. Pois eu também não. Eu jogue dica. Porra. É mágica. Ah, Crane, entre aqui. Conseguiu as amostras que te pedi. Ah, o sêmen de zumbi. Obrigado, Crane. Crane de leite. É interessante o que circula no lugar do sangue nessa criatura. É porra, né, Crane? Doritos. Doritos. Eu fui um pouco mais longe, Crane. Minha última porção de reagente e um frasco reserva de antesina. Nossa. Hum, a melhor vacina para o Covid, Crane. O experimento funcionou. Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas, teve um efeito. Isso pode explicar as diferentes mutações. Mas não posso. Eu vou chamar essa vacina de Crane Vac. Em sua homenagem, vice-coronavac. Você pode falar com ele no rádio. Por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Crane. Levaria anos. Nós dois estaremos mortos. Legal. É muito enredo de jogo barra filme mesmo, né? O médico no meio do apocalipse sem recurso nenhum vai criar vacina. O governo inteiro não consegue. Só o que falta, né? O governo inteiro não consegue. Chegar até aqui seria incrivelmente perigoso. Mas pode significar uma cura, não é? Você não faz ideia do valor disso, rapaz. Para mim, para todos nós. Eu faço, meu querido. Vou cobrar, tá? De graça não. Quando estiver tudo pronto. Você tem de ir. Obão ele. Inocente. Não sabe como é que funciona a América. Aí. Para onde agora? Traga a amostra para o Ziri. Tá. Meu Deus. Puta de um imbecil. Ah, velho. Porque você é melhor com explosivos do que eu. Você é só um turista maldito. Que isso? Caralho. Beleza. O que aconteceu? Onde você está? Você é só um turista maldito. Mas vem me ajudar, pelo amor de Deus. Que deu merda. É. Beleza. Que idiota, cara. É um imbecil, né? Desde que vocês chicanos chegaram aqui nessa minha terra. Foi tudo escada abaixo. Mas me ajuda, por favor. Não aguento mais. Caralho. Corre, corre. Corre. Ah, viu que eu tomei dano, velho? Toma dano, filho. Não, não tá. Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? É, filho. Merda. Mas onde eles conseguiram os explosivos? Eu... Eu roubei do Rice. Ai, meu Deus do céu. Eu tô perto. Eu vou cuidar dele, Brecken. Ah, beleza. Beleza, velho. Salva ele pra eu poder acabar com ele depois. Ah, pera aí. Justo. Ah, ele aqui. Ah, pera aí. Eu quero testar aqui. Ela foi sempre procurando por ele. Pô, sério? Muita gente, muita gente. Que porra. Nossa senhora. Será que é melhor por cima ou por baixo da ponte? Tem um sobrevivente aqui. Quer salvar ele? Não. Eu não quero salvar nenhum Rahim. Você tá puxando sua sorte. É, consegui. Matei um zumbi na paredinha, amigo. Boa. Onde é que é? É na ponte? É na ponte? Acho que é na ponte, é. Salve. Puta que pariu. Massucou, meu querido. Onde é que eu tô? Meu Deus do céu. Ai. Escorrega não, demônio. Oi, tudo bom? Caramba. Tá, gente. Tá, gente. Minha coisa, hein? Viu? Minha, nossa. Isso aqui não vai ser a Walk in the Park. Queria muita arma. O que é pra fazer, meu Deus? Leviste os corpos. Leviste os corpos. Ah. E tem uma galera. Tem uma galera. Meu Deus. Vai, sai da cuticina, animal. Ai. O que foi? Tem muito bicho. Igor, tem muito bicho. Nossa senhora. Igor, tem muito bicho. Tô vendo. Batei um. Mirada. Tá. A grande ideia é ficar pulando... Nos carros. E nos ônibus. Eita porra. Meu Deus. Caramba. É muito bicho. Calma aí. Pronto. Tem mais gente. Tem mais, mais, mais. Não tem que revistar? Tem, tem que revistar. Então taca outra bomba. Ah não. Che... Ah. Tem que revistar. Já acabou. Vambora. Ah, vambora. Alguém. Alguém. Você desce o zumbigo. Ai, ai, ai. Tito, velho. Caramba. Mano. Corre, Igor. Caralho. Igor. Meu Deus do céu. Mas tu já foi embora, velho. Eu falei. Vamos embora. Meu Deus do céu, velho. Mas tu foi que não. Que foguete, fi. É lógico. O zumbi não vai esperar, não. Vamos embora. Eu não vi que tinha zumbi atrás de mim. Ai, não cai. Nem olha pra baixo. Opa. Vamos ver pra cá. Ai. Eu caí. Puta. Legal. Vai por baixo. Eu vou pro cima. Cuidado com os zumbis. Ah lá. Da que d'ávra. É, o parco desse jogo às vezes é estranho. Às vezes precisa, tipo, fazer uma sequência de botão pra fazer tal pulo. Uh, rapaz. Eu usei muita, 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 muita gase aqui nessa porra. Pera, 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 pera. Ah, meu joelhinho. Ô, joelhinho. Pera um pouco. Machuquei meu joelhinho, Igor. Machucou, machucou? Usei uma gazinha. Oi. Tem a aptidão corrida... Corrida livre. Pra você correr mais rápido. Por... 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 Hum... Tela azul. Você correr por mais tempo e... E escalar mais rápido. Tá, vamos lá? Fiz um negócio legal aqui depois. Aqui dentro, né? Depois, novamente. Aqui dentro. Ah, aparentemente tem 100, hein? Eu vou reparar minha arma aqui. Tem umas aqui. No gatilho já. Meu Deus, que medo. Isso vai ser uma merda. Só encontrei cadáveres no viaduto. Pera, eu sei. Eu tava lá. Eu era você. I was you. Itens. Itens. Inventário cheio. Vai lá, meu querido. Mostra o que veio. Tem lata. E tem café. Ih, rapaz. Agora que eu vi o... Ué. O zumbi ali. E tem uma galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu idiota, né, velho? Calma aí, calma aí, calma aí. Você é meio emplacável, né, meu querido? Você me viu de longe, né? Vambora. Pera aí. Pera aí. Deixa aí, deixa eles. Deixa eles. Foi, foi. Porra, sério? Vou brincar dele. Aí, não funcionou. Dois funcionam. Três não funcionam. Vai pra lá. Toma. Cai logo nessa armadilha. Caiu. Pronto. Essa porra. Cara. Eu pulo por cima dos zumbis, Igor. Eu não me arrependo mais do meu arrependimento. Arrepend a arrependição? Eu tava arrependido, mas eu não tô mais arrependido. É legal. Vou lutear os corpos aqui. Ah, tá. Quero gás, quero gás. Não sei se vai ter gás. Você viu o que eu fiz aqui? As armadilhas, né? É bem prático. Eu acho que é de começar a fazer isso, na verdade. Não é tão prático, na verdade. Porque o zumbi... É difícil empurrar eles pra armadilha. Se for um, só dá, né? Se tiver mais de um... Acho que é só jogar a isca ali perto. E aí... Foi... Porra. Todo mundo. Oh, foi o que eu fiz, o demônio. Mas ainda assim, não foi fácil. É que eu... Ela parou, tipo... Ô, Zé Bimbadinha. Isso que eu falo é Deus do Bimbadinha. Ô, Zé Bimbadinha. Você é chato pra caralho, hein? Vem cá, que eu vou te descer a porrada. Oxe. Competição? Competição. Como assim? Mata ele. Boa. Olha, eu venci. É. Quem que iniciou a competição? Sei lá, velho. Ai, chutei ele em vez de revistar. Pra ter certeza que tá morto. Vamos lá. Meu Deus. Já matou ele. Calma. Já matei, já matei. Não, eu queria revistar. Pter. Essas duas Bimbadinhas que ele dá é sempre... Engraçado. Inacreditável. O cara vai ficar ralando o Chan aí. Agora eu entendi por que o Lakot chamou esse cara de idiota. Você tá sangrando. Eu me cortei. Não é nada, cara. Vai colocar as bombas. É, virou zumbi, né? Eu volto logo. Cinco minutos. Peraí o que, meu querido? Cinco minutos. Meu Deus, de novo? Caralho, por quê? Será que tá autocompetição ligado, velho? Não sei, nem se tem isso. Aqui, ó. Um bar... Eu usei a escada como uma pessoa normal. Definitivamente não é a hora pra você ser uma pessoa normal. Pera. É pra cá mesmo? Sim, né? Caralho. Eu voltei pra superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Vá pra lá. Assim que você entrar no prédio, suba a rampa e vá pro andar de cima. Meu Deus do céu, né? Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte. Tá bom, tá bom, tá bom. Sobe! Ai, caramba. Ah, meu Deus do céu. Olha o parkour, meu amigo. Deu pra você subir na porra do bagulho? Ah, foi. Beleza, a primeira tá... Ué? Tem mais? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Quanto zumbi. Caramba, pra cá, pra cá, pra cá. Meu Deus, fodeu, velho. Você deixou todo mundo no caminho, Henrique. Ué, você quer calmar todo mundo? Ele tem dois minutos. Fodeu, eu morri. Não morre, não. Meu Deus do céu. Pô, bicho. Bicha. Pelo amor de Deus, velho. Fique tranquilo, eu vou resolver isso aqui pra nós. Ah, caralho, viu? Pronto. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu te perdi. Você não precisa saber. Pronto. Ótimo. Outra. Agora venha logo pra cá. Eu não sei... Ah, meu Deus. Eu não sei pra onde ir, Henrique. Volta. Me ajuda, caralho. É só voltar. Meu Deus. Não é aqui embaixo. Não é aqui embaixo. Não é embaixo. Ai, ai. Ai, socorro. Igor, eu preciso de ajuda. Me vira. Eu me virei. Ai, caramba. Ai, sai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coisa horrível. Como que eu saio daqui? 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 Socorro. É pra cá? Ah. Tô pulando aqui, ó. Meu Deus, eu saí. Oi. Sai de pé de mim. Ai. Henrique, você não pode fazer isso. Nossa senhora, cara. Você saiu correndo sem mim. Você caiu. Eu sei. Henrique, funcionou, cara. Seu plano deu certo. Nossa senhora, cara. Que merda, velho. Filho, o Henrique já se fodeu. Desce, desgraça. Oh, meu Deus. É aqui? Oi. É aqui? Como que eu... É pra cá? É pra cá? Olha a escada ali na frente. É assim. Nossa, cara. Caralho, que isso? Que que houve? Eu fui curado. Você me curou. Por que você me curou? Eu tava na escada. Apareceu o bagulho pra usar a escada. Apertei. Aí logo depois que eu apertei, apareceu pra te curar. Aí eu te curei. Só que teve um efeito colateral. Eu simplesmente saí afundando. Eu caí. Justo. O negócio tem muita gase, velho. Gase, filho. Porra, bicho. Mas tu também me fudeu pra caralho, velho. Você, em vez de deixar eu fazer o negócio, você veio junto. Sou eu, garoto. Eu consegui. Ele morreu, meu querido. Ele morreu. Ele morreu, velho. O maldito prédio veio abaixo. Olha ele. É. Eu não estou triste nem um pouco. É. Porra. Mereceu. Só queria dizer que mereceu. Deixa de ser burro. Puta que eu pariu. Ele é burro. Burro pra caralho. Típico americano de 16 anos. Acho que eu acho que é invencível. Não é tão invencível, né? Mas não é tão invencível, né? Não é tão invencível, né? E aí